A solenidade contou com a presença do governador Wellington Dias e do secretário estadual de Educação, Antônio José Medeiros. É através de uma parceria com o governo do Estado que a Universidade Federal do Piauí lança o edital do vestibular da Universidade Aberta. 54 cursos superiores estão sendo oferecidos por meio de ensino à distância. 2.500 vagas estão distribuídas em 26 polos de Buriti dos Lopes à Corrente. A estrutura física é com o governo do Estado. A UFIP se encarrega da organização pedagógica. O governo federal está financiando através de contratação de professores. Nós já fizemos uma seleção para 17 vagas, já foram selecionados 17 professores, estamos dando posse a eles, e 10 servidores técnicos administrativos. Estaremos recebendo na próxima semana mais 16 novas vagas. Então, com isso, nós estamos formando uma equipe de recursos humanos, não só de docentes, como também de servidores técnicos administrativos, para darem suporte ao ensino à distância. As inscrições podem ser feitas pela internet. O pagamento da taxa de 40 reais é por boleto bancário. As provas vão ser aplicadas no dia 17 de julho, e as aulas devem começar em setembro. 40% das vagas são destinadas a professores e alunos da escola pública. Nós estamos tentando corrigir uma injustiça que existe com a juventude de pessoas que estudaram em escolas públicas. E a maioria dos professores estudaram do Estado e do interior, estudaram em escolas públicas. Então, no primeiro vestibular, nós já adotamos essa metodologia de dar prioridade ao professor. E agora também estamos adotando a mesma metodologia, e no segundo semestre, nós vamos ter um vestibular à distância só para qualificar professores. O governador demonstrou entusiasmo com a parceria, e já aposta na ampliação dos polos. Nós vamos chegar a 100% dos municípios com sala de aula de curso superior. E nessa mesma sala de aula, como já acontece em Gilboés e em outras cidades, como aqui foram apresentadas, você poder fazer especialização e fazer mestrado. Então, isso é uma revolução, porque são professores com doutorado, são laboratórios da melhor qualidade. E o mais importante, ao contrário do que ao longo do tempo se trabalhou, é ensino à distância, no misto com presencial, com qualidade.